Equilíbrio entre o dar e o receber. De qual lado você está nessa grande balança do universo, hein? Nós somos do casal Hashtag Bimor e hoje nós vamos trazer para você vários insights sobre essa lei universal, a lei do dar e receber, essa lei sistêmica importantíssima para toda a nossa vida. Então, preste muita atenção! E o que é o dar e receber de uma forma sistêmica? Aconteceu comigo, acontece com você e acontecerá com todos aqueles que vierem a nascer. Nós recebemos a vida. E como que nós recebemos a vida? Através desse equilíbrio do nosso pai e da nossa mãe. Então, a lei do equilíbrio, ela consegue trazer realmente para que nós possamos ficar exatamente no nosso próprio lugar, no centro. E tudo aquilo que acontece e que promove o desequilíbrio, naturalmente promove outras dissonâncias e outras descompensações. Por isso, a razão de prestar atenção que essa é uma lei do universo e é importante você realmente se imaginar assim como uma balança. Você no centro. Você está do lado que mais dá ou do lado que mais recebe? Porque tudo isso é um estado de tomada de consciência. E eu gosto muito de uma frase que ela fala assim, quando nós fechamos o dar, nós bloqueamos o receber. E isso é muito real. Preste bem atenção nas suas ações, nas suas condutas em relação ao dar e receber. Então, assim, nós sempre ensinamos a pessoa a lei do dar e receber, porque ela é muito real. Então, quanto mais você dá, quanto mais você se doa, mais o universo está de olho. Ele tem um olho assim gigante, com uma lanterna gigante e ele está vendo tudo. E ele vai te dar conforme você também dá. Se você dá muito, ele vai dar muito. Se você não dá nada, ele não vai te trazer nada em troca. Então, por isso que tem pessoas que falam assim, ai, minha vida não anda, não vai pra frente. Então, eu acho que essa pessoa realmente, ela não está se dando, se doando pra outras pessoas. Até mesmo no trabalho dela, a gente sempre fala que nós não cansamos de dizer isso pra vocês. Que quando você está lá no seu trabalho, se você trabalhar simplesmente pelo seu salário no final do mês, sem você ter amor pelo que você está fazendo, sem você realmente querer contribuir na empresa, com as pessoas que trabalham ali ao seu lado, a sua vida não vai andar, porque você não está tendo esse equilíbrio do dar. Então, se você se der muito pelo seu trabalho, se você fizer coisas além do que você foi contratado, além da sua função, você vai ver que o universo vai estar vendo, os seus diretores vão observar e você vai começar a ter retribuições. Mas, se por acaso, aquela empresa onde você trabalha não tiver olhos pra ver isso, e ela não te retribuir, vai vir outra empresa, vai ver e vai te contratar. Então, isso é muito real. Isso acontece também na sua família, na sua roda de amigos, lá naquele lugar onde você faz obras sociais. Então, assim, como que está a sua vida hoje? O que você está dando ou o que você não está dando, não é mesmo, Geraldo? Isso, e parece até antagônico o que a Cláudia falou assim, você precisa dar do seu extraordinário. Então, quando nós nos mantemos somente no ordinário, significa que nós estamos retendo. E é comum, por mais que possa parecer estranho, os relacionamentos conjugais, onde uma pessoa diz ao outro, eu dou tanto amor, eu dou tanto amor, eu dou tanto amor e nada recebo. Ou seja, dar demais nesse caso não significa que você está no extraordinário, significa que você se fecha para o receber. Então, o amor também, as condutas, elas devem estar em equilíbrio. Então, quando nós trazemos assim, observe o lado que você está, pois quando uma das partes estão somente como tomadores, recebedores, elas também se fecham ao dar. Então, a balança do equilíbrio, essa lei universal, ela tem que ser olhada com muito cuidado, com muita cautela, pois, a partir do momento que se infringe essa lei, você já começa a entrar numa margem de risco, de risco onde você não venha nem a ter a condição de viver o ordinário, tampouco o extraordinário. Então, a lei do dar e receber é uma lei que realmente coloca tudo em ordem. Nós temos todos os dias, o dia e a noite, isso é uma lei de equilíbrio, são horas do dia, horas da noite. Nós temos todos os dias à nossa disposição o equilíbrio da vida que vem através da nossa respiração, do ar que respiramos, da água, os frutos das árvores que nós ingerimos como alimentos. Então, sempre há algo para que nós possamos dar e algo que nós iremos receber também como retribuição. Então, viver sistemicamente é esse olhar para essa balança. Onde eu estou? Eu estou do lado tomador ou eu estou do lado doador? Onde que eu estou? Pois, quando você se identifica, você traz nesse equilíbrio e aí você dá aquilo que você tem e recebe aquilo que você precisa. E isso é multiplicidade, isso é a lei do dar e receber que coloca tudo nesse sincronismo e nesse equilíbrio. E mais um exemplo para vocês, nós temos aqui uma cliente que ela, além de ser nossa cliente, ela se tornou nossa amiga, que ela está aqui conosco praticamente desde o início. Então, essa semana mesmo, ela me disse assim, nossa, eu sou uma pessoa de sorte, tudo acontece comigo, mas só que ela tem visão, ela observa tudo isso, ela sabe o quanto ela se doa no trabalho dela, para as pessoas. Então, assim, ela traz muitas pessoas aqui para nós, ela fala do nosso trabalho, porque aquilo fez muito sentido para ela e ela não guarda isso. Então, ela passa adiante, isso também é a lei do dar. Quando algo faz muito bem a você, você tem também que passar adiante, porque assim você vai estar fazendo o bem para outras pessoas, para a humanidade. E daí ela falou assim, então eu sei que realmente eu me dou, o meu trabalho eu faço com amor, eu cuido das pessoas lá com muito amor, com muito carinho e o trabalho nunca me falta. As pessoas sempre me indicam um trabalho, uma questão. Então, assim, olha só, isso é muito real e ela sabe observar isso. Então, por isso que ela é uma pessoa incansável. Ela se doa, se doa com amor, se doa com prazer, se doa sem receber, sem querer receber nada em troca. Então, é isso que você tem que fazer também. Essa doação, esse doar, doar seu tempo, seu carinho, seu trabalho, seu esforço, sem esperar nada em troca, porque assim você vai receber, tipo, o dobro, triplicado, porque tem lá essa balança universal que está medindo. Quanto mais dá, mais recebe. E essa balança, colocando em ordem essa lei do equilíbrio entre dar ou receber, você vai acessar aquilo que muitas pessoas falam, mas eu quero trazer só essa observação. Observe, sinta o que significa a palavra abundância. Abundância, verdadeiramente, significa ter muito mais do que aquilo que você precisa. E quando você coloca em ordem esse sincronismo, dar e receber, como uma lei universal, naturalmente, o que esta nossa cliente disse, ela vive uma plenitude, ela vive abundância. Então, seja abundante, faça com que a sua vida entre nesse sincronismo, nesse equilíbrio. Isso mesmo, observe muito bem. O que você está dando, está sendo o suficiente? Porque a vida quer isso de nós, que nós nos doemos muito mais, porque o universo tem toda essa prosperidade para nos trazer dia após dia. Isso está ao nosso alcance. Basta nós mudarmos nosso jeito de ser, as nossas observações, e ter aquela consciência universal no nosso coração. E é isso que eu, a Cláudia, fazemos aqui com os nossos vídeos. É isso que nós levamos até você. Uma consciência, uma consciência para que você encontre por si mesmo esse caminho. Então, seja um multiplicador. Doe, doe a outras pessoas essa possibilidade nesse vídeo que chegou até você. Encaminhe, seja um promotor para que muitas pessoas possam ter acesso a informações como essas. Isso mesmo, então, com esse simples gesto, você já vai estar colocando essa lei em ordem na sua vida. Compartilhando esse vídeo, deixando aqui o seu like. Então, toda vez que nós pedimos para você, é muito simples. É só apertar o botãozinho do like, porque isso vai se propagando. A nossa voz vai chegando a mais pessoas que estão precisando receber esse conhecimento também. E olha só, se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, visite nosso site, nossas redes sociais, porque lá nós nos doamos para você com muito amor, cheio de conteúdos lindos, maravilhosos, abundantes, para que a sua vida possa se transformar dia após dia. Seja abundante, coloque sempre esse equilíbrio em sua vida. E nós lhe desejamos todo o nosso amor e todo o equilíbrio e toda a abundância. A nossa gratidão e até o nosso próximo vídeo.